Tem seis processos, 48.500, 33.86, 2011.68 e 14.45, 2012.44. Resultado da audiência pública número 54, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à terceira revisão do tarifário periódico da Companhia Piratininga de Força e Luz, bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2013 a 2015. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana, informa o que há pedido de sustentação oral. Começa a leitura a partir do item 8. Em 10 de setembro de 2012, a diretoria da ANEL decidiu abrir a P54 com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária e o limite de DEC e FEC. A SRD, meio da nota técnica 138, de 10 de nove, analisou as contribuições apresentadas e consolidou a proposta de limite de DEC e FEC para o período de 2013 a 2015. Em 17 de nove de 2012, recebi a empresa de reunião que apresentou suas considerações sobre o cálculo das perdas técnicas. Em 18 de nove, proposta consolidada da revisão, após avaliação das contribuições trazidas à audiência pública, foi encaminhada a CPFL e Piratininga e ao Conselho de Consumidores para considerações finais que foram feitas no dia 26 de nove de 2012, quando pertinentes, incorporadas à nota técnica 346 da SRE, que fundamenta os cálculos da revisão tarifária. Em 26 de nove, recebi novamente a CPFL e Piratininga em reunião, que retirou seu pleito sobre as perdas e acrescentou o pleito sobre o ajuste nos investimentos realizados no segundo ciclo da revisão tarifária para efeito do cálculo do redutor da parcela B. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Hélio Puccini, representando a CPFL Piratininga. Bom dia, senhores diretores. Os dois temas, são os dois temas que o Dr. Edivaldo, o relator, eu comando por aqui? Pode ser? Os dois temas que o Dr. Edivaldo já mencionou no voto dele, são simplesmente tratar aqui de perdas e a questão do fator X. Tem um slide único aqui que a gente traz alguma informação. A Piratininga tem um DEC de 6.4, no ano de 2011, um FEC de 4.9 e uma perda global de 6.9, descontado aqui o A1. Dessa empresa que a gente está falando, com esse nível de desempenho. Falando de fator X, o PRORET estabelece, foi disciplinado isso na resolução 338, e ratificado no PRORET, nos seus parágrafos 37 e 38. No terceiro ciclo, quando da revisão tarifária, de cada concessionária, serão levantados os investimentos efetivamente realizados pela distribuidora, calculados com base nos registros contábeis da distribuidora, deflacionados pelo IGPM, mês a mês, para a data base da revisão tarifária anterior. Para o cálculo que alude o item anterior, serão consideradas as informações contábeis das obras energizadas, encerradas e unitizadas até o último mês contábil fechado, com o respectivo BMP. Pura e simplesmente isso que está regulamentado no PRORET. O importante aqui, nessas duas cronologias que a gente traz aqui, é considerar o que aconteceu com a Piratininga no segundo ciclo. Ela deveria ter tido a sua revisão em outubro de 2007, em 23 de outubro de 2007. Não aconteceu, devido ao processo de provisoriedade também, que prevaleceu lá no segundo ciclo. Quando foi em outubro de 2008, também ainda não havia sido concluído o processo de audiência pública 52. ocorreu o reajuste de outubro de 2008, mantendo-se a provisoriedade da revisão tarifária periódica lá. A revisão, a metodologia, portanto, a resolução 338, normativa 338, só foi fechada em novembro. E a RTP definitiva da Piratininga, do segundo ciclo, só foi fechada em outubro de 2009. Essa discussão toda, então, até então nós estávamos discutindo aqui como é que seria o fator X do segundo ciclo, naquela oportunidade, até nessa reta final, lá em novembro de 2008, existia um limite, um teto, um cap, de se verificar aquela discussão da simetria, tanto para mercado quanto para investimento, um cap para consideração do investimento, de 90% e tudo mais, porque uma coisa era certa, né? Na verificação do investimento, seguramente, por um conjunto de variáveis que envolvem essa verificação, a única certeza que temos é que na hora que se traz para uma mesma data base a verificação, não se acerta na mosca. Então, a verificação era de que 90% até 90%, então você tinha uma banda de 10%, de que se consideraria, então, como um investimento cumprido. Na reta final, esse cap foi suprimido, e o que ficou, então, é a verificação de 100% desse investimento. E é assim que está definido, e a revisão tarifária definitiva, então, da empresa, só foi concluída em outubro. Bom, pode-se interpretar, ok, a regra foi definida só em outubro, foi definida um ano depois, a revisão só foi tornada definitiva com dois anos, ou seja, meio ciclo tarifário já transcorrido, mas a empresa deveria saber que algum investimento ela teria que fazer, então, ela não poderia se furtar de ter feito o investimento. Ok, concordamos com isso e ela estava fazendo, mas também não podemos negar que ela estava fazendo e jogando um jogo com uma regra desconhecida, com uma regra que até pelo menos 25% do tempo jogado, ainda se tinha a possibilidade de trabalhar com 90% do investimento, uma regra em construção. E isso é um fato também que eu acho que deve ser considerado. O terceiro ciclo, outubro de 2011, o PRORET estabelecido em novembro de 2011. Aqui, na cronologia de baixo, a gente traz que nós recebemos solicitação de informação em 28 de 10 de 2011, o atendimento dessa solicitação foi feito em 2 de 12, a abertura da audiência pública foi feita em 12 de julho de 2012, a audiência pública presencial aconteceu em 12 de agosto, nós recebemos uma segunda solicitação específica de informação com relação a esse tema em 5 de setembro, apresentamos essa informação tempestivamente em 13 de setembro, e só fomos cientificados dessa informação dia 14 de setembro. E hoje estamos aqui a discutir esse tema. Cabe uma interpretação com relação àquela expressão efetivamente realizada pela distribuidora? Cabe. No nosso entendimento, o grande avanço que a agência deu em estabelecer os procedimentos de regulação tarifária, é no sentido de mitigar risco, disciplinar os procedimentos, e isso contribui fortemente na eliminação de riscos regulatórios, e disciplinar o procedimento regulatório. Eu acho que nós devíamos evitar ao máximo interpretações. Se essa era a intenção da agência no processo de audiência pública P40, talvez devia-se constar ali um parágrafo 38, que dissesse, extrapola-se eventuais ajustes constatados no processo de fiscalização do laudo de base de remuneração, na verificação do cumprimento do investimento para fins de fator X. Mas não é isso que consta do PRORET. Ademais, para fins de argumentação, a gente traz um fato que é, de novo, particular aqui na Piratininga. A base de remuneração, pela própria regra do terceiro ciclo, o período não é coincidente, que você tem um período de base de remuneração que vai de outubro a janeiro, aliás, vai ter abril, mas o período de verificação para fins das referidas glosas, eventuais glosas de CON, CA, que são as glosas que estão sendo extrapoladas para o fator X, foi a verificação do imobilizado do período de outubro a janeiro. E o período incremental para cumprimento do investimento para fator X é de outubro de 2007 a setembro de 2011. Nesse período nós investimos R$ 697 milhões a valor original contábil. O período, então, verificado correspondente, período, só cronologicamente falando, pela fiscalização para fins de BRR, compreendeu um investimento da ordem de R$ 420 milhões, o que corresponde a 60% do investimento. Então, 60% do investimento do período incremental é que foi amostrado para fins de BRR. Os outros 40%, nós temos um fator extremamente relevante, que foi a implantação nessa empresa de a versão 6.0 do SAP, com travas que já nos permite assegurar com bastante convicção de que o comportamento verificado de CON e CA seguramente deve ser diferente. Se a fiscalização for lá e amostrar o comportamento de CON e CA, não deve encontrar o que ela está alegando ter encontrado nesses outros 60%, que diga-se de passagem também, contra o que a gente tem em argumentos em discussão com a SFF. Então, é um ponto que a gente entende não ser razoável a extrapolação, então, dessa glosa constatada em 60% do imobilizado desse período, para 100% do imobilizado, sendo que nesses 40% tem um fato absolutamente relevante que está sendo ignorado. Então, diante dessas argumentações, a gente solicita que seja aplicado estritamente o que está estabelecido no PRO-RED, que é considerar o que é imobilizado. No questão da perda, a curva azul aqui é a perda anualizada da empresa, perda global, que demonstra um decrescimento da perda global da empresa, e a curva vermelha, a perda regulatória do segundo ciclo, e o que está se propondo uma redução de 25 pontos percentuais na perda regulatória do segundo para o terceiro ciclo. A SRD, como sabido, mudou a metodologia, decorrente da P25, para cálculo das perdas técnicas. Essa redução está trazendo a perda técnica de 5,60 para 4,37, uma redução de 22 pontos percentuais, apesar, novamente, do aumento de energia circulante, da extensão de rede. Só para exemplificar, o A4 está representando um aumento de energia circulante da ordem de 25%, e as perdas calculadas pelo terceiro ciclo foram reduzidas em 49%. Essa redução tem aí os fatores mais relevantes, vou adiantar do tempo, vou pular isso aqui. A CEPERFERL pela Tininga apresentou simulações, depois de uma reunião segunda-feira passada, com a SRE, a SRD, em que nós apresentamos uma simulação com a mesma rede que está sendo aplicada à metodologia do terceiro ciclo, aplicando a metodologia do segundo, demonstrando que há, sim, ao nosso juízo, com o apoio de uma consultoria, que tem larga experiência em fazer esse tipo de avaliação, já precisando construir até para a própria ANEL, no passado, avaliando o impacto da metodologia. O único, exclusivamente, é de tecer comentários de qual metodologia é melhor, que nível de aproximação tem uma ou tem outra. Mas há um impacto da metodologia. Essa foi, pura e simplesmente, a avaliação que fizemos. Aqui, do lado esquerdo, nós temos a perda global da empresa de 7,4, alguma coisa, a perda técnica calculada na barra azul de 4,3,7,2, uma perda não técnica, que sairia por diferença, de 3%, da hora de 3%. Do lado direito, transpondo a metodologia do terceiro ciclo, em que não mais a perda não técnica sai por diferença, você pega o 4,3, e empilha uma perda não técnica de 1,35, você chega na perda que está sendo proposta para o terceiro ciclo, de 5,72, que é não compatível com o nível global de perda da empresa. Está certo? De 5,7, essa empresa tem um nível de perda global da ordem de 5,8. 6,8, desculpe. Então, considerando as simulações apresentadas em reuniões com a SRE e a SRD, e as elegações metodológicas entre o segundo e o terceiro ciclo, tem alterado os percentuais de perdas técnicas sobre a mesma base de dados, a gente solicita a consideração do percentual de perda técnica da ordem de 5,5, que foi o que as simulações das discussões de reunião que tivemos aqui com a ANEL indicaram, e um percentual de perda técnica, que é conforme a regulamentação estabelece, de 1,35, e você chega no nível de perda compatível com a realidade da empresa da ordem de 6,8, de perda global, sob energia injetada sem o A1. Considerando a energia equivalente de perda de 1,268, no período de abril de 10 a março de 11, usada pela SRD no cálculo de perda técnica, a energia decorrente da proposta da ANEL para o terceiro ciclo é de 841, correspondendo a uma diferença de 427 gigas por ano. Essa diferença equivale a 2,6% da energia requerida. Então a proposta da CPF de Peristininga de perda global de 6,85, reduz essa diferença ainda para 175 gigas por ano, 1,2% da requerida em relação ao mercado de referência de abril de 10 a março de 11. Então, peço desculpa pelo ultrapassar do tempo, mas eram só esses dois tempos. Muito obrigado. Procuradoria. Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 6 e 7, opinando pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Ok. Começando do item 15, o valor do fator X a ser considerado no reajuste da CPF de Peristininga até a próxima exontarifária de 1,40%, ainda devendo ser somado o componente Q e é definido a cada processo de reajuste. Logo, o componente T foi igual a zero. Eu tenho umas explicações adiante sobre isso que eu não farei, porque elas são muito simples e repetitivas. Conforme nota técnica, 1346 da SRE, a exontarifária da CPF de Peristininga conduzirá a um efeito médio para os consumidores da distribuidora de menos 6,78%. Lembre que o valor que foi apresentado na audiência pública foi menos 8,18%. O reposso lamentarifário calculado foi de menos 4,45%. Na AP era menos 3,40%. Como tem que somar, subtrair financeiros, etc., desde o ciclo passado, o resultado é o efeito médio de 6,78%, que está na última linha aí do item 17. Esses mesmos números são mostrados de forma gráfica. E aí tem o gráfico. Aqui o efeito para cada subgrupo. Uma redução muito grande para o A1, menos 25%. É muito provável que a empresa tenha poucos consumidores. Se tem, todos negativos. O B1, menos 10,48%. Aí tem uma tabela que mostra a transição dos subgrupos. Também não teve grande discussão porque o desconto vigente em relação à meta não apresenta grande diferença. Só ficou uma sobra para o B2 rural, que não foi aplicado já o desconto previsto na meta de 70%. E as explicações que eu falei entre o item 21 até o 25, é a explicação sobre o X. Aí com um detalhe que na audiência pública o X considerado que hoje é 1,40% era apenas 1,15%. A explicação dos itens 25 e 26 é para explicar o reposicionamento de menos 4,45%. porque a receita requerida pela distribuidora para o próximo ciclo é menor do que a receita verificada. Daí a redução da receita para compatibilizar o equilíbrio econômico financeiro. E no quadro, a tabela 2, os itens de impacto que merecem destaque. A CCC, no caso da empresa, não esquecer que embora a gente esteja decidindo isso hoje, a revisão seria no ano passado, um ano atrás, daí porque a CCC ainda ser positiva em 0,89%. Compra de energia, ao contrário de outros casos, tem uma redução, aí a coluna que deve ser olhada é da direita para a esquerda, a terceira, que é a do impacto sobre a revisão. Compra de energia com a redução de 1,52% e a explicação está no CCR de energia nova. Isso tem a explicação mais adiante, é que agora para valorizar os contratos por disponibilidade, está se adotando a previsão do PLD e não mais o VR, como se fazia antes. Isso fez com que essa redução maior nos contratos de energia nova. Tem um aumento dos contratos de energia existentes, também tem a explicação adiante, mas já vou dizer que foi o MCSD, você pegou o contrato via MCSD mais caro do que os que existiam. Parcela B tem uma redução bastante significativa, quase 7,5% com as explicações tradicionais, o O, a depreciação, os fluxos operacionais, cada um deles está aí mostrado, mas é possível ver que na linha 2,2 está lá o WOC, ele representa a maior redução, 3,98%. Com a leitura do quadro, eu poupei o senhor de ter que ler normalmente todos esses parágrafos aí adiante. Fiz de tudo para decorar tudo que estava ali nos parágrafos para não precisar ler normalmente. e aí tem um gráfico que mostra o que eu já disse, as explicações da parcela A, tanto sobre CCC, RGR, substituição do VR pelo PLD, etc. Aí vamos às discussões apresentadas na sustentação oral. Entre o item 31 e acho que o 45, é só uma discussão sobre as perdas ou a metodologia de perda. Obviamente, não vou ler todos, apenas os primeiros e os últimos. Mas, aqui no voto, tem, não tem ainda nota técnica da SRD, mas a SRD responde ponto por ponto todos os argumentos apresentados, por exemplo, aqui na sustentação oral. Eu vou resumir algum deles, a SRD, por exemplo, diz que as perdas da CPFL e Peratininga devem ser, sim, menores, porque o atendimento é feito mais em alta tensão do que em baixa tensão, tanto que os resultados da empresa em termos reais são menores. Ou seja, é uma concessão que é benéfica no que diz respeito às perdas técnicas, não tem o que a própria empresa também mostra. Além disso, quando a empresa utilizou dados para comparar a metodologia, nem todos os dados foram mesmo utilizados pela ANEL. Um ou outro parâmetro a empresa utilizou diferente, o que eleva o valor calculado pela empresa. Portanto, tem resposta para tudo. Está aqui no voto, mas não vou fazer, porque os últimos itens que vou ler sobre perda já resumem tudo isso. Propõe-se nessa revisão, estou no item 31, uma redução do nível regulatório de perda de energia da CPFL. Essa proposta é decorrente da metodologia de incentivo à redução das mesmas, estabelecida no segundo ciclo e preservada no terceiro. As perdas não técnicas são definidas pelo menor patamar entre o mínimo histórico e a meta definida no segundo ciclo. As perdas técnicas são calculadas pela SRD a cada ciclo de revisão. O CPFL questiona a apuração do nível de perdas técnicas e teve redução quando comparada com o segundo ciclo. Como a distribuidora manteve o nível de perdas totais até a data de sua revisão, essa redução das perdas técnicas levou a um aumento das perdas não técnicas. nas perdas técnicas calculadas pela SRD no segundo ciclo foram 5,607% da energia total injetada e no terceiro ciclo 4,372%. Ou seja, houve uma redução de 1,235 pontos percentuais o que representa cerca de 22%. Aí a discussão gira em torno de tudo isso, aí tem o que a empresa questiona o que a SRD rebate. Eu vou passar direto para o item 40. A empresa argumentou também sobre a infactibilidade de se atingir os valores de perdas totais fixados pela ANEA. Entretanto, pode ser observado os dados extraídos do SAMP que suas perdas totais têm registrado queda desde 2009 de 7,17% para 5,86% em 2011 com relação à energia faturada. A demais da distribuidora possui a composição do mercado que favorece as perdas técnicas. Como eu disse, a energia circula mais em alta tensão do que em baixa tensão. Aí passo ao item 42. Quanto a perdas, não tenho dado muita sorte, pois a discussão ocorre em todos os processos de revisão por mim relatado, sobretudo nas empresas que possuem perdas relativamente baixas. Na verdade, isso é um castigo, porque eu fui o relator no processo de revisão da OIT em perdas e o processo era bem mais simples quando a gente colocou em audiência pública. E teve uma contribuição de uma empresa e de uma pessoa que eu não vou dizer quem foi, que queria que desse um maior incentivo para as empresas que tivessem perdas muito baixas. Nós acatamos a contribuição e o que tornou o processo mais complexo. Se tivesse ficado como era antes, talvez as discussões não fossem tão elevadas. mas, aliás, eu influenciei muito para a SRE aceitar a proposta, a contribuição que foi submetida à audiência pública. Aliás, no caso do XE, se fosse mantida a proposta submetida à audiência pública, também nós não teríamos a discussão que tivemos agora. Porque tinha uma banda, lembra, Davi, para acatar o investimento e nós também uma contribuição de uma pessoa que ficou famosa por causa da contribuição, mas não precisa dizer o nome dela aqui agora. Bom, como citado, eu cito as empresas das quais eu fui relator e que teve essa discussão. No caso da Copel, a SRE encontrou uma saída no próprio ProRetor que resolveu. Como citado, as divergentes giram em torno da metodologia e dos parâmetros utilizados pela ANEL e pelas empresas para chegar ao nível de perda regulatória. No caso aqui, em discussão, em que a perda total calculada pela ANEL é de 5,72%, a empresa não concorda com o valor da perda técnica de 4,372%, ainda que a diferença seja em números absolutos, muito pequena em relação ao valor que imagina correto, que é 5,262%. Acho que tem razão a SRD e a SRE que procuram seguir com todo rigor a metodologia aprovada pela diretoria da ANEL. Mas, infelizmente, no processo tarifário os testes são feitos em casos reais. Nesse contexto, nosso modelo não admite correções parciais para corrigir eventuais inconsistências quando acontecerem. Estamos a discutir no presente caso menos de um ponto percentual e um total de cerca de 7%, quando em casos, em diversos casos, das empresas com perda elevada, parece razoável, para mim, inclusive, repassar para o consumidor 10% de perda de um total de 25%. Não fiz qualquer avaliação para saber se isso é ou não razoável, tenho apenas alguma desconfiança, por isso, acho interessante que as duas superintendências acima avaliem a necessidade de mudança do nosso método para as empresas com perda muito baixa. Não estou dizendo que deve mudar, avalie, precisa, não precisa. Se for que proponha as alterações para a diretoria, dada a urgência do assunto, pois o carro está andando, o prazo para isso é de 30 dias, ou seja, acho que não é uma avaliação muito difícil, o que eu quero é, se for possível, evitar essas discussões, a meu ver, por tão pouco. A empresa, eu até disse isso, mas estão discutindo por tão pouco, as contas que eles fazem em reais, em reais o valor parece, para mim, em função do total que se discute, parece pequeno, mas para as empresas não. Aí as explicações para a parcela B, que já fiz, quando dá a leitura lá daquele quadro. Mas tem alguns outros detalhes, como o caso do XZ. A CPFL e Piratininga requeriam o reconhecimento dos custos incorridos pelas novas regulamentações da agência, tanto para a empresa de referência do segundo ciclo, quanto para os custos da etapa 2 do cálculo dos custos operacionais, principalmente para atender determinações emanadas da resolução 414-2010. A SRE argumenta que toda a metodologia do terceiro ciclo foi definida para não se discutir novamente os detalhes da empresa de referência. Essa explicação temos dado para todos os casos, ou seja, o método já foi preparado para que não se chegasse a essa discussão. Quanto à base e à moderação, a empresa argumentou que foram grosados pela SFF valores de ativo mobilizado, especialmente para a definição do nível de investimentos realizados, relevantes para a apuração do fator X. Aí vem outra discussão da sustentação oral. Registro que foi adotado no segundo ciclo, mecanismo destinado a comparar os investimentos previstos, realizados, conforme previsto na resolução 234-206. No terceiro ciclo, quando a revisão tarifária de cada concessionária, são levantados os investimentos efetivamente realizados para a distribuidora e caso os investimentos esses, efetivamente realizados, sejam inferiores àqueles considerados no caso do fator X do segundo ciclo, esse item recalculado e a diferença, que é um delta X, é aplicado como redutor da parcela B. A partir da fiscalização definitiva procedida pela SFF, para o caso da CPFL e pela TNIGA, apurou-se um redutor da parcela B de 1,24%. A empresa alegou que o estabelecido no PRORET não permitiria a utilização de fatores de ajuste como a extrapolação de glosas realizadas durante a fiscalização da base. Então, o argumento não deve ser acolhido, pois que não seria razoável utilizar para efeito dos investimentos realizados para cálculo do fator X valores não reconhecidos pela fiscalização com o investimento. O PRORET estabelece o seguinte, aí o o Hélio Putina já mostrou esse texto lá e a grande discussão é o que é que significa investimentos realizados e, além disso, o PRORET, assim como na resolução que estabeleceu a metodologia do fator X de segundo ciclo, diz que eles seriam calculados com base no registro contábil da distribuidora e deflacionados pelo GPM mês a mês para a data base da nova visão tarifária anterior. No entanto, apesar desse texto, o investimento efetivamente realizado tem que ser prudente, razão pela qual a SFF avalia a prudência e, quando necessário, faz a mesma glosa que faz na base de remuneração a partir do laudo. Acho que está correta a análise da prudência dos investimentos, assim como a glosa. O problema é a diferença de tempo do laudo. O laudo, em geral, não contempla todo o horizonte de investimentos para efeito do fator X. No caso da CBFL, Piratiningo, uma defasagem de cinco meses, o dado que eu tenho de cinco meses, pelo que eu vi ali na apresentação, esse prazo seria maior. O agravante, no caso aqui em discussão, é que no segundo ciclo, a empresa ficou dois anos com sua revisão tratada como provisória e uma das razões disso foi exatamente a metodologia do fator X. Assim, é razoável supor uma correção, uma maior concentração de investimento no último ano do ciclo, o que torna a diferença de horizontes entre o laudo para o fator X um parâmetro, entre o laudo e para o fator X um parâmetro bastante relevante. O tema foi trazido para mim apenas na sexta-feira passada, quando nada poderia sugerir. A empresa também só ficou sabendo o valor definitivo da base dia 25 de nove, o que também limitou seus questionamentos. A empresa reclamou muito disso, mas eu consegui que a SFF fizesse uma reunião na sexta-feira passada, do tempo que a empresa quisesse, só para discutir esse assunto. A diferença, a exemplo do caso das perdas, não é muito grande, por isso decidi trazer o processo para a pauta com essa divergência de entendimento. Não tenho dúvida que o tratamento dado pela SRE para o tema é o mesmo para todas as empresas, mas nem todas as empresas tiveram tão longo prazo para a revisão de revisão tarifária no segundo ciclo, o que, a meu ver, justifica um tratamento especial, eu não sei qual. A forma de solução do problema é via recurso da iniciativa apresentada pela empresa, pois os números que agora apresentam não são provisórios. Ou seja, se a diferença fosse muito grande, que pudesse levar a um desequilíbrio, eu não diria o que está aqui, mas como a diferença é pequena, eu acho que isso pode ser resolvido via um recurso administrativo, ou quem sabe, é possível que essa discussão surja em outros casos, a própria SRE define uma metodologia para tratar esses casos especiais. Acho que o caso da CPFL Pirate Niga, Bandeirantes, eu acho que teve um período provisório muito longo, merece um tratamento especial, mas não sei qual. os componentes financeiros, aí tem um quadro que mostra os diversos componentes financeiros, e a, quanto ao manual de controle patrimonial, que é um item que gera alguma discussão, da empresa de 12,2 milhões, a SFF aprovou 12,1 milhões. Acho que é um valor que está em torno da média dos valores discutidos em outras empresas, sobretudo as de grande porte. Aí tem alguns destaques sobre os componentes financeiros. O subjeto de tarifário também passa a ser recompensado na própria história de tarifário, essa é a explicação que damos para todos. E os gráficos que mostram a composição de custos e receita com e sem tributos. Embora processada em atraso, a revisão tarifária da CPFL de Piratininga tem vigência desde a data prevista no contrato, que é 23 de 10 de 2011, com o objetivo de tornar neutro para distribuidores e consumidores após a regação da revisão tarifária, será apurado no componente financeiro a partir da diferença da série provada que for aplicada e aquelas definidas da revisão que deveriam ser aplicadas. se fazemos para todos os casos semelhante a... Acabo de destacar, tudo no item 60, que é em 18 de 6, foi emitida a nota técnica 185, a qual recomendou a alteração da resolução normativa 471, permitindo que a variação de receita decorrente da diferença entre as tarifas efetivamente aplicada no período de vir da revisão tarifária e a definida na homologação de ser resultado definitivo possa ser equacionado e considerado como componente financeiro do reajuste tarifário vigente, além de recomendar que caso seja, caja saldo, né, de ser deferido do componente financeiro, que seja remunerado pelo UOC e IGPM. Esse tratamento tem sido dado para todos. Proposta para a DECFEC, na audiência pública 54, foram apresentadas contribuições dos sindicatos trabalhadores energéticos do Estado de São Paulo, Sinergia CUT, da CPFL e Piratininga, com relação aos limites indicadores de DECFEC. O Sinergia CUT afirmou que a ANEL foi extremamente tolerante em relação aos limites de DECFEC e que a proposta estimula a piora do serviço prestado pela CPFL e Piratininga. A CRD avaliou que a afirmação não procede, uma vez que a proposta da ANEL foi obtida a partir da aplicação de uma metodologia que, dado um conjunto de referência, identifica os conjuntos mais semelhantes, de modo que, para cada conjunto de referência, é formado um agrupamento de conjuntos que são os mais comparáveis a ele. Por identificado inicialmente, os conjuntos semelhantes à da CPFL e Piratininga, verificou-se que 40% dos conjuntos consumidores da distribuidora são referências para ser os semelhantes, ou seja, esses conjuntos já apresentam indicadores apurados iguais ou abaixo aos verificados desses conjuntos semelhantes. total dos conjuntos, proposta da ANEL estabelece para os valores globais a redução média geométrica anual de 2,40% no DEC e 3,39% no FEC, tendo o ano 2012 como referência. O período é de 13 a 15. Além disso, o Sinergia fez comparações dos indicadores DEC e FEC entre as cinco maiores distribuidoras de São Paulo, que é Bandeirante, Electro, Retropaulo, CPFL e Piratininga e CPFL e Paulista. Tais comparações foram para o período de 2005 a 2012, compreendendo apenas os primeiros trimestres, de janeiro a março de cada ano. Segundo a SRD, não entendi porque eles adotaram só o primeiro. Esse tipo de análise não apresenta boa opção de comparação entre as empresas, pois o período é extremamente curto. Sua vez, a CPFL e Piratininga em sua contribuição solicitou a elevação dos limites DEC, FEC, dos conjuntos de Biúna, São Roque, Cubatão, Louveira e Santos, conforme a tabela a seguir. Aí tem uma tabela da proposta da empresa. Para os conjuntos de Biúna e São Roque, a distribuidora argumentou que a rede de distribuição está localizada predominantemente na área rural, representando 86% e 89% respectivamente. Além disso, essas redes estão inseridas na área de proteção ambiental 10 do Estado de São Paulo, área extremamente arborizada e de relevo irregular, com pontos de difícil acesso por estradas vicinais, passando por túneis de árvores de grande porta. Tais argumentos foram acatados pela SRD. Para o conjunto Cubatão, que atende os municípios do Cubatão, São Vicente e Santos, a CPFL Piratininga argumentou que esse possui alimentadores que cruzam a área do Parque Estadual da Serra do Mar, de preservação ambiental e sob controle do IBAMA. Também argumentou que outros alimentadores percorrem e cruzam a SP55 em que a rodovia imigrante, condição que dificulta o atendimento ao possível trecho defeituoso do alimentador devido à configuração da rodovia, trechos longos para retorno e trânsito frequentemente intenso e moroso devido a acesso à Porto de Santos. Apesar dos argumentos, a CPFL Piratininga apresenta dados informando que a redistribuição está 100% localizada na área urbana e que, de certa forma, mostra que a questão ambiental apresentada não é predominante. Ademais, as questões relacionadas ao tráfego têm sido um desafio para várias distribuidoras do país, não necessariamente requerendo tratamento específico. Dessa forma, a SRD não acatou a proposta. Achei um conjunto muito grande em termos de número de unidades consumidoras. Deve ser bem maior do que todo o Estado de Sergipe. Para o conjunto Louveira, isso não representa nada, o Estado é muito pequeno, mas é o meu, né? Para o conjunto Louveira, a distribuidora argumentou que a área rural, 32% desse é extremamente arborizada e topografia irregular com difíceis pontos de acesso. Além disso, a rede atende o Distrito Industrial do município de Louveira às margens da rodovia em Aguera, o que dificulta o acesso nos horários de pico, assim como o alto índice de abarroamentos devido ao fluxo de veículos pesados. Por causa do grande número de riachos afegados na região, ocorrem constantes enchentes e desmoronamentos. Para o conjunto Santos, a distribuidora argumentou que esse é composto por alguns alimentadores que atendam a região do Ponto Santos, onde predomina um volume intenso de veículos pesados que suprem seus terminais contêm de granelheiros, resultando em infraestrutura viária caótica, com constantes abarroamentos de posse, onde também predomina a dificuldade de atendimento de emergência. Tais argumentos não foram suficientes para alterar a proposta de limites original e a SRD não acatou o pleito. Após a análise das contribuições, a SRD acatou parcialmente a proposta de limites de DEC-FEC apresentada na P54. E aí tem a tabela com os números finais. De fato, estamos discutindo, como foi mostrado na sustentação oral, DEC e FEC bastante baixos. Aliás, os limites, apesar de toda a discussão, são maiores do que os valores realmente praticados pela empresa há bastante tempo. Talvez por isso o sindicato tenha questionado. O problema é que isso é assim, o gráfico abaixo mostra, é assim desde a origem. Os limites são as linhas acima, sempre acima dos valores alcançados. Na verdade, o que aconteceu agora, vem acontecendo desde o segundo ciclo, mas sobretudo no terceiro, é reduzir esse espaço entre o efetivamente realizado e os limites. Portanto, isso eu concordo com a SRD, é o contrário do que diz o sindicato. Passo ao dispositivo de voto. Diante do exposto do que eu conjo nos processos aí listados, voto pela aprovação do resultado definitivo da terceira revisão da tarifária periódica da CPFL e Piratininga, efeito médio ao consumidor de menos 6,78%, reposicionamento de menos 4,45%, componentes financeiros também negativo de 0,98%, retirados dos componentes financeiros do reajuste anterior, 1,35%. Componente PD do fator X 1,40%, componente T também do fator X, zero, referencial teórico para a perda de energia no período para o reajuste de 2011 a 2014 de 4,372% para perdas técnicas e 4,20% para a perda não técnica sobre o mercado faturado de baixa tensão. Aqui tem que prestar atenção sempre nisso, que um é energia injetada e o segundo não técnica sobre o mercado faturado de baixa tensão. Pela aprovação de resolução que estabelece para a CPFL e Piratininga os indicadores de DECFEC para os conjuntos de andadas de consumidoras válidos para 12 a 15, determinar a SRD e a SRA que avalia a necessidade de mudança na metodologia de definição das perdas para o cargo de empresas com perda muito baixa e apresente a diretoria no prazo de 30 dias. Eu voto. aqui em discussão. Só um comentário com relação a essa questão da validação dos investimentos que foi objeto da sustentação oral. Eu até compreendo o que o doutor 5 a gente tem que se continuar com esse procedimento buscar uma disciplina mais exaustiva porque eu particularmente acho que acaba ficando um poder discricionário muito amplo para fiscalização na hora de fiscalizar e validar os ativos. Isso de um modo geral. Tanto a base agora com essa questão dos ativos. Mas por outro lado eu não consigo concordar que a metodologia quando indicou lá que deveria ser considerado o valor contábil constante lá do BMP ele não pressupunha a necessidade de validação do valor. Eu entendo que não tem como não foi a intenção e não seria mesmo razoável imaginar pegar o valor da forma como ele está registrado no BMP. Então esse valor a exemplo da base de manutenção na linha que abordou o doutor Edivaldo Nuvoto ele tem mesmo que passar pelo critério de validação. Se o critério de validação é rigorosamente o mesmo que se usa para validar a base parece ser coerente porque talvez a extrapolação que foi feita e eu não conheço os detalhes pode ser eventualmente pode ter sido eventualmente inadequada. eu não sei se sim ou se não. Mas assim como o princípio de que deve partir do valor contabilizado e esse valor ser objeto de uma validação eu entendo que tem que ser. Isso não vai repetir para o terceiro ciclo porque não tem mais essa figura de validar a previsão do investimento isso é ficou específico para o segundo ciclo agora na verdade o investimento foi comprometido para o segundo ciclo mas então não é um assunto que vai repetir talvez para pode eventualmente repetir para outras empresas mas reafirmo que o meu entendimento tem que ser um valor registrado e passível de validação como está sendo feito eu entendo que tem que ser assim com relação às perdas eu acho que é oportuno essa encomenda aqui que o Edivaldo sugere porque não é a primeira vez eu me lembro de outro foi até talvez aí o Edivaldo ter reclamado da sorte dele aí porque eu me lembro de outro caso que foi você que relatou foi da Copel se eu não estou enganado que também nos deparamos com alguma situação parecida e naquela época nós já discutimos e identificamos a necessidade de fazer uma reflexão a mais com relação a essas empresas que tem um nível de perda baixo então eu acho que é oportuno fazer isso sim tenho duas observações a fazer primeiro sobre a tabela 3 Edivaldo componentes financeiros chama atenção aqui no que diz respeito ao subsídio nós temos o subsídio geração fonte incentivada TURDIG é aquele desconto que as fontes incentivadas tem no uso do fio no caso da fonte está aqui 337 reais isso sugere que a área de concessão da Piratininga não tem fonte de geração incentivada comercializando energia já no que diz respeito ao fonte consumidor livre que o consumidor que compra de fonte incentivada também ele faz jus ao desconto de 50% ao menos 50% do fio e aqui o valor de 5.264.000 então significa que na área de concessão da Piratininga tem consumidor livre ou especial comprando de fonte incentivada só volto aqui a pontuar senhores diretores que o desconto no uso de fio é uma política pública nacional para incentivar a fonte incentivada de energia elétrica não faz sentido que o consumidor da área de concessão da Piratininga ele seja onerado em 5.264.000 em razão dessa política pública a política pública esse custo deve ser rateado entre todo o sistema interligado nacional até porque é uma impoerência entre o universo de beneficiado e o universo de pagantes como sistema interligado essa energia beneficia todo o sistema e porque estamos aqui onerando em 5.264.000 o consumidor da área de concessão da Piratininga quer me parecer que seria mais razoável a gente ratear esse custo tanto do desconto do consumidor como do desconto do gerador já que é uma política pública para incentivar essas fontes que seja rateado por todo o sistema interligado nacional que é o próprio sistema interligado nacional que se beneficia dessa energia outra questão diz respeito às ponderações do Edivaldo no que diz respeito a perdas diante de alguns processos que já analisamos estamos iniciando a implementação do terceiro ciclo tarifário mas uma constatação já é plausível se fazer que o modelo parece que não está muito bem ajustado para aquelas concessionárias que tem perdas pequenas como bem pontuado aqui da tribuna pelo representante da CPFL Piratininga acho que se enseja uma investigação conforme pede o relator da matéria para que esses efeitos sejam sanados em distribuidoras com perdas pequenas é razoável de fato a recomendação do relator importante que salientar também senhores diretores que aqui como os membros do colegiado nós temos que fazer presente a lição de Hésculo Hésculo é aquele teatrólogo grego que sempre pregou que o erro não deve prevalecer por causa da tecnicidade então aqui parece um exemplo clássico não é porque o modelo definido apresenta uma fórmula de tratamento e que a gente está identificando que na prática não parece não ser a melhor forma a gente tem que promover os ajustes necessários acho que nas perdas acho que de fato cabe uma reflexão maior talvez considerando também o efeito das perdas totais talvez uma mais sensibilidade porque quando a gente está tratando de empresas que tem 40% de perda total ou seja uma perda comercial muito elevada é uma variação de 1% em perda técnica já que a gente tem um método simplificado de fazer aquele cálculo não tem maiores consequências ajustado até na perda comercial quando a gente está chegando num limite seja de eficiência em termos de perdas que é perdas totais da empresa isso aí já fica muito mais sensível isso pode significar dobrar o limite de perdas comerciais que a gente que ele quer ser aceitável para a gente em termos de perdas comerciais ou triplicar até porque é muito sensível essa variação de 1% para 3%, 4% que pode dar diferença então eu não sei como resolver até porque o método nosso é muito simplificado eu não sei também se é na acessibilidade de vocês quando tem características no sistema que leva para um nível de peso técnico muito baixo se também esse nível de erro é maior ou menor do que no método se tem alguma interferência nisso acho que cabe uma avaliação e a gente discutir realmente com a diretoria para ter uma sensibilidade e talvez ter como você tem tem lá um benchmark de áreas de dificuldade de combate a perdas comerciais o limite máximo tem lá umas regras de acerto do outro lado até a gente não decrescer o percentual de perda mantendo aquele valor estável como aconteceu lá na CEL para não ter alguma coisa também alguma regra também para um nível de perda muito baixo que a gente tem que ter isso aí senão fica mais complicado realmente para avaliar isso aí pode acontecer de erros realmente mais significativos o Romero falou uma coisa você colocou muito bem esse caso da perda eu não quis entrar no detalhe no voto mas é exatamente isso a empresa de perda muito baixa qualquer diferença no cargo da perda técnica aliás a empresa não reclama da perda não técnica ao contrário da demais reclama da metodologia para o cargo da perda técnica exatamente como o Nelson falou caso do Delta X eu até procurei deixar claro no voto que eu não a redação lá da resolução eu fui o relator também da 3.38 que resultou o fator X do segundo ciclo a redação da resolução era infeliz eu acho que o que a SRE e a SFF fizeram foi corrigir o que está na redação não pode se admitir qualquer investimento ele tem que ser prudente então a divergência a divergência o que se questiona a empresa que eu acho que é razoável é o caso específico dessa empresa e de algumas outras poucas a defasagem do tempo entre o laudo e o investimento no resto eu acho que a SRE e a SFF acho que foi sugestão da SRE o fez muito bem porque senão tem um vazio e não deve ser olhado só eu não gosto disso eu gosto de olhar o pedaleto que está na norma mas se fizer uma observação dos meus dois votos tanto da resolução 234 quanto no que resultou na 338 eu acho lá vai estar claro que não é qualquer investimento o investimento tem que ser prudente eu não gosto de fazer referência ao voto mas nesse caso deve ser feito e eu acho que a SRE e a SFF fizeram muito bem só um último comentário de minha parte com relação a essa questão que o doutor André comenta do consumidor livre por conta incentivada de fato isso tem sido recorrente aqui o incômodo e de certa forma uma encomenda o que só para fazer justiça a área já fez de longa data na verdade as áreas já fizeram um trabalho já tiveram a oportunidade de fazer uma apresentação para mim que foi sorteado relator da matéria só que nós já tentamos algumas vezes fazer uma reunião técnica e infelizmente não viabilizou por outros compromissos mas só para fazer o registro que de fato a reflexão o estudo tanto da parte técnica como da parte jurídica isso já foi feito e o assunto está aí para uma discussão com a diretoria para caminhar na direção de eventualmente se for o caso propor um encaminhamento A ou B que a área técnica tem já um posicionamento e uma proposta em torno dessa questão portanto é relevante a gente tentar priorizar essa matéria que já tem algum tempo que está o estudo concluído o que é em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator a ditadura decidiu pela aprovação dos resultados definitivos da revisão tarifária periola SPFL para a Tininga que redundou no efeito médio para os consumidores de menos 6,78% composto de um reposicionamento tarifário de menos 4,45% mais os componentes financeiros um componente PD do fator X de 1,4% valente T de 0 refeição regulatória para perdas de energia no período de reajuste de 2011-2014 de 4,32% 37% para as perdas técnicas e 4,20% para as perdas não técnicas sobre o mercado faturado de baixa tensão também pela aprovação da resolução que estabelece para a empresa os limites indicadores de continuidade coletiva do serviço de distribuição para os aspectos de duração e frequência equivalente para o período de 2012-2015 e também determinar CRD e CRE que avalia a necessidade de ajuste na nossa metodologia e definição de perdas para o caso de empresas com perdas muito baixas dentro da diretoria então esse estudo no prazo de 30 dias ok